A gente tava esperando esse móvel há muito tempo pra gente poder organizar os nossos equipamentos. Era dessa forma que tava o nosso escritório e eu confesso que ficou bem melhor agora, não é? Tá, mas pera lá. O móvel não simplesmente montou rapidamente assim. Vamos voltar um pouquinho na história aí pra você ver como que isso aconteceu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Acontece que a gente acabou de montar o móvel, só que faltam algumas coisas pra gente poder concluir. Acontece que a gente quase acabou de montar o móvel, só que faltam algumas coisas pra gente poder concluir ele. E exemplo, o fundo. Falta a gente colocar o fundo, né? Bater com prega. A gente precisa botar prega, martelo, né? Bater. Bater também, né? Prego nas gavetas. E bater um preguinho nas gavetas também, porque a gaveta, se você colocar muito peso, e como nas primeiras a gente vai guardar alguns equipamentos de câmera, microfone, essas coisas, com o peso pode ser que ele dê uma baixadinha. Então o que vai acontecer? A gente vai precisar bater, dar uma pregada assim pra ele ficar numa posição melhor. Só que... Olha só, eu não tenho relógio. Não tô podendo usar relógio. Três e meia. Tá me dando alergia à pulseira do relógio. Três e meia. A gente só pode começar a bater às seis horas por se tratar de um prédio comercial. Então agora a gente vai em busca de um organizador de gaveta pra poder... Eu queria um papel celulofane, só que não tenho. Se eu exagero, Deus, gente, é show. Esse aqui que a gente queria, esse papo, esse negocinho de organizar. Acho que não, bom que a gente vai moldando e a gente vai montando tudo. O nosso microfone vai precisar ficar na caixa. Tá gravando? Tô. Mas é isso aí mesmo. Agora a gente vai conseguir organizar todos os nossos equipamentos. Porque antes a gente tava... Como a gente já tava nesse processo de fazer a... Qual o nome? Arrumação. Arrumação, isso. De fazer a arrumação do escritório. Esperar o móvel chegar. Do escritório, esperar o móvel chegar, essas coisas. Aí a gente... Tava tudo na mochila. Tava tudo na mochila. Então volta e meia. Eu precisava levar a mochila só com a câmera pra fazer vlog, o vídeo, qualquer coisa do tipo. E não dava pra fazer porque eu tinha que tirar tudo. Tirar o drone, tirar tudo que eu não precisasse. Botar na... Em cima da mesa, deixar largado em cima da mesa. Pra eu poder fazer... Levar só a câmera. Para as coisas que estão no seu quarto. Sim. Que também tão lá jogadas. Ai. Você me grava. Tá gravando? Não, me gravando. Minha cara. Tá pensando na minha cara. Tá vendo? Ó, modelo. Modelou uma vez assim. O que seria um B-roll? O B-roll seria nada mais nada menos do que a sua imagem complementar. Aquilo que você quer mostrar para compor a sua história de uma forma mais fácil de te explicar. Por exemplo, nesse vlog que você acabou de assistir, no momento que eu falei. Eu preciso ir no shopping pra gente comprar alguma coisa pra organizar. Eu não lembro a palavra que eu usei o certo. A gente foi comprar aquilo ali que ela tá fazendo nesse exato momento, que é pra organizar ali os equipamentos dentro da gaveta. Vocês viram a imagem do dirigindo, a imagem... Eu não lembro quais foram as imagens que vocês viram. Mas isso são os B-rolls. São imagens complementares para a sua história. Foi muito confundido nos últimos tempos que B-roll é aquela imagem que nós, filmakers, pegamos a nossa câmera e fazemos... Isso também é um B-roll. Só que ficou muito conhecido como B-roll. Você que tá começando ou coisa do tipo, pode imaginar que isso seja o B-roll e somente isso seja um B-roll. Essas imagens malucas pra um lado, pro outro, coisa do tipo. Isso vai da narrativa. O B-roll pode ser usado dessa forma, como pode ser a imagem simples, de um time-lapse. Deu dirigindo ou coisa do tipo, porque é para complementar a história. Vamos imaginar que uma pessoa, um jornalista, está fazendo a narração de alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Vamos imaginar o jornalista. Estamos aqui hoje para fazer a cobertura do jogo de futebol sob a seleção brasileira contra a Namíbia. E nesse momento o Neymar vai carregando a bola para a direita. Enquanto ele tá passando isso, que é a imagem principal, o A-roll. É a imagem que ele tá falando, passando a história. Vai aparecer certamente a imagem do Neymar correndo com a bola, a imagem do jogo de futebol, a imagem da torcida, aonde é o jogo de futebol, para ambientar a pessoa que tá assistindo, o que é aquilo que ele está falando. E isso é o B-roll, para você complementar a sua história. Aí, eu gostei da narração. Ainda não tá na posição ideal que a gente quer, porque... O que que falta? Ah é. Aí, tá na posição que a gente quer. Falei errado. Só que ainda não tá completo da forma como a gente quer. Caralho, como é a mulher forte, ó. Caraca! Falta chegar aqui dois gaveteiros para a gente poder organizar as coisas da empresa em si, né? Papel, pasta, documento, enfim. Essas coisas assim que ainda precisa ser físico. E aqui, falta chegar também o estúdio. Chegar não. Falta a gente trazer um estúdio que a gente tem, que é portátil, sabe? Que você bota o fundo infinito, preto, chroma key e branco. Eu falei disso num outro vlog aqui do canal. E aí, vai ficar nessa posição. Então, a gente precisava que a gente ganhasse esse espaço daqui. Vai ficar naquela posição dali. Por quê? Ali a gente consegue fazer todos os trabalhos da maioria das coisas que a gente faz aqui na produtora. Que é... Então, é isso que eu vou falar agora. Isso que eu vou falar agora. A mesinha dobrável também que a gente tem, que a gente vai trazer, que vai ficar ali junto do estúdio. Porque aqui na produtora a gente costuma fazer muitos vídeos pra pessoas que não tem o local. Então, vamos supor, a gente faz vídeo pra dentista. E aí, às vezes, o dentista, ele quer fazer um vídeo falando. E o consultório dele tem muito barulho, tem muito som da rua, não tem uma acústica muito boa. Então, a gente opta por trazer ele aqui no nosso estúdio, no nosso local, com ambiente controlado, luz. E aí, faz isso aqui num fundo muito mais bonito. E dependendo também, a gente consegue montar um fundo pra pessoa da forma como ela quer passar no material dela, da empresa dela. Também, fazer foto de produto, fazer foto de comida, que é o que a gente faz também. Em cima da mesinha que fica dobrada, a gente monta quando tiver, vamos supor, chegou o produto pra gente fazer a foto. A gente vai lá, monta toda a composição, faz toda essa parte de montagem pra ficar bonito a foto, né? Então, a gente vai fazer nesta parte aqui. Essa parte aqui vai ser um estúdio. E aqui vai ser a burocracia da empresa, certo? E aqui, a nossa comida, a nossa região culinária. De comer, certo? De comer e beber. De comer e beber. Criando forma. Sim. Tá suja, não tá, não? Não, é poeirinha, não interfere, não. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu acho que você já sabe, deixar o seu gostei e um comentário. Por que eu peço o comentário, cara? Pra eu saber o que você achou, dê a sua opinião sincera. Ah, eu não gostei disso, eu gostei disso e coisa do tipo. Porque é assim que eu sei se, de fato, o que eu tô trazendo pra vocês é interessante pra você que tá vendo. Porque assim, nada adianta eu postar um vídeo super legal na minha concepção e você não estiver gostando. Então eu preciso muito da sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, apesar do YouTube não notificar. Isso é muito importante pra você ser notificado quando eu posto todos os vídeos aqui do canal. E também tem o link aqui na descrição, é o primeiro link, o link do Telegram. Eu sempre aviso lá, eu boto alguns spoilers do vídeo que vai sair, ou eu conto alguma coisinha do vídeo. Coisas que você não vai ver aqui e nem no meu Instagram. Primeiro link da descrição. Então eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, valeu, tchau. A gente tá a Letícia no seu habitat natural, que a gente gosta de nomeá-lo de puff. 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 Ela tá olhando aqui, a gente aqui, eu e você, a gente tá nessa posição que é exatamente onde o móvel está. Eu e você, quem tá assistindo a gente. Ela tá olhando pra gente nessa direção, ela já falou que gosta dessa posição três vezes, e que ela não gosta dessa posição, e que algo incomoda ela duas vezes. Ela ainda não se decidiu. Até o final do dia, pode ser que ela ainda não tenha se decidido. Eu gosto bastante dessa posição que você está fazendo, Rodrigo. Você é incrível. Que ser humano legal. Ficou muito legal essa posição. Nossa, tá ficando muito lindo isso daqui. Tchau. Tchau. Tchau.